Mas não adianta você me contar a sua labúria, o seu problema, a sua dificuldade, quem tem que saber é o Senhor Então o melhor lugar pra você desabafar não é nem na internet, hashtag chateado Não vai adiantar porque ali só vão te julgar e não vão te dar resposta de nada Aleluia, mas meu irmão entra no teu quarto, fecha tua porta e fala em secreto com teu Deus e você vai ver que ele vai responder Aleluia, Aleluia Oh Aleluia, Oh Aleluia Ontem que eu estou tirando esses dias todos, eu estava conversando com o pastor Lucas e a pastora Letícia E a gente estava, estamos te cantando, perguntaram assim, você agora é da Lagoinha? Eu estou cantando Lagoinha em tudo quanto é lugar, Aleluia Até, nossa igreja é em Alphaville, em São Paulo E tem uma Lagoinha em Alphaville, em São Paulo E esses dias o pastor André Fernandes ligou pro Jairinho Pastor, pode vir aqui, foi eu e o Jairinho na Alphaville, na Lagoinha de Alphaville Louvar o nome do Senhor Ontem o Jairinho pregou na igreja, lá onde nós estamos Jack, gastar meu inglês, Jacksonville Ele pregou ontem, ele falou sobre a origem Falou sobre a ansiedade E ainda compartilhou conosco que a origem Ela respalda o que a gente vai viver de verdade Então se você sabe de onde você veio Você sabe onde você pode chegar Aleluia Quando eu louvo ao Senhor O Senhor já me falou várias vezes O que Ele faz enquanto eu louvo Porque eu tenho certeza da minha origem Eu sei a quem Eu represento em todo lugar que nós vamos Então eu sei que quando você está no meio da sua guerra e está querendo parar Isso acontece conosco também Porque eu quero te lembrar que pastor e pastora não são super heróis A gente chora também Mas a lágrima cai E a gente leva de onde que veio o nosso socorro O Senhor falou comigo assim Cassiano, você é uma ativadora de fé Nessa noite eu vim aqui também Para ativar a tua perona Outra vez Que se o mar não se abrir Você pode passar por cima das aves Aleluia Tem alguém aqui que crê? O meu Deus continua sendo o mesmo Deus Quando Ele me chamou Eu estava morta E a mãe tinha um atestado de óbito na mão O meu pai foi chamado para fazer o meu inteiro Ligaram para uma empresa Volta que a sua filha morreu Mas eu estou morta? Você está vendo alguém morto aqui? O meu Deus continua sendo o mesmo Deus E eu sirvo a esse Deus E sinto a presença dEle E falo com Ele Como eu estou te vendo aqui hoje E se você quiser ver E entender Você tem que crer A Bíblia diz que se creres verás A glória de Deus Se você não tem visto É porque você não está crendo Se você crer Você vai ver Você já é um milagre de Deus Uma pandemia mundial passou E olha você aí Você não morreu Ei, respira aí meu irmão Deus ainda tem algo contigo Por isso que você não foi Eu e você ainda temos algo a realizar No nome do Senhor Nesta terra Então em nome do Senhor Entenda O cuidado de Deus contigo É perfeito Aleluia Quem é o homem que teve o poder De andar sobre o mar Quem é Ele que pode fazer O mar se calar No momento em que a tempestade vier Te afogar Diga Ele vem com toda autoridade E manda acalmar Quem é o homem que teve o poder De fazer Israel Diga meu irmão Caminhar Aleluia Oh glória Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado Com os pés enxutos Puderam cantar O quê? Aleluia Quando este vento em calma E não puder Chame este homem Aleluia Oh glória Não tenha medo Irmão Deus vai te atravessar Aleluia Aleluia O hino dá Toda vez Oh glória É nas horas mais difíceis Que Ele mais te vê Se passares pelo fogo Não vai te queimar Faça como eu já é E no nome do Senhor O hino de vitória Do outro lado Quando estiver Frente ao mar E não puder Só Ele Ele abre o mar Não tenha medo não Não tenha medo não Deus vai te atravessar O que é igreja? Toda vez que o mar vermelho Tiver que passar Chame logo este homem Para te ajudar É nas horas mais difíceis Pode chamar este homem Ele tem poder Aleluia 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 Faça como em Joel E no nome do Senhor Oh glória Do outro lado Do outro lado Cantou Cantou Do outro lado Cantou Cantou Oh glória a Jesus Olha Deixa eu lembrar Cada glória que você dá Na terra Cada glória que você dá Na terra É um soco Na cara do diabo Aleluia Então você não precisa nem ser pentecostal Que nem eu Não irmão Eu já falei Eu tenho um metro e meio Então enche rápido Aleluia Por isso que eu já pulo Aleluia Mas vocês que são grandão Assim igual o pastor Enche do mesmo jeito Glória a Jesus Vamos cantar com muito louvor Ah não Vou cantar Minha benção primeiro Minha benção Oh glória Oh glória Aleluia Aleluia Diga comigo Preciso de uma benção Não vou desistir Sem ela Eu não vou sair daqui Só saio Quando o Senhor Me tocar Quando você pede pra ele tocar Ele toca Você que tem que deixar Já na nova luz Do dia raiar Lá estava a cena Que me impressionou Um anjo preso a Jacó Que por sua benção lutou E jamais desistiu Jamais desistiu Não largava o anjo Ele muito insistiu Não sairia dali De tanto ele insistiu Diga meu irmão O anjo ele tocou E abençoado ele foi Preciso de uma benção Não vou desistir Não vou sair daqui Não posso mais ficar Sem te sentir Nada vai impedir Eu preciso de Deus Preciso de uma benção Não vou desistir Não vou sair daqui Não posso mais ficar Sem te sentir A unção de Deus Sobre mim Eu oro, Senhor, pelo teu povo Aqui de Sarasota, Jesus Que a tua unção Que a tua unção seja derramada Sobre a vida dos meus irmãos Aqui Que tudo que eles Colocarem as mãos, Senhor Sejam abençoados E ungidos Pelo poder que há no teu nome, Deus Que seja diferente, Pai Porque quem tem tua unção Faz toda a diferença Não largava o anjo Ele muito insistiu Ele muito insistiu Não sairia Sem sua benção Na mão de tanto O que aconteceu? O anjo O anjo Não posso mais ficar Sem te sentir Sem te sentir A unção de Deus Diga pra Deus ouvir, vai Preciso de uma benção Eu não vou desistir Eu não vou desistir Eu não vou sair daqui Não vou sair daqui Nada vai impedir A unção de Deus Eu preciso, Deus Preciso de uma benção Não vou desistir Diga pra Ele Sem ela eu não vou Não vou sair daqui Meu Deus Eu preciso, Pai Nada vai impedir A unção de Deus Sobre mim A unção de Deus Sobre mim Sobre mim Oh, aleluia Vale um glória a Deus A igreja Glória a Jesus Aleluia O louvor é o que nós entregamos pra Ele A palavra que vai ser ministrada já já É o que Ele vai derramar sobre nós Então entregue o seu melhor pra Ele Aleluia Canta, vai Deus não rejeita a oração Oh, aleluia Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Meu Deus Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos Quando Ele estende suas mãos Então louve, louve Então louve, louve Simplesmente louve Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Louve, louve, louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Ordena os anjos pra contigo lutar Ele trabalha pra que nele confia Caminha contigo Erra suas mãos, sua bênção chegou Com muita louvor Com muita louvor Louvor A gente precisa entender O que? Quando Ele fica em silêncio Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando, louve Precisando, louve Tá sofrendo, louve Não importa, louve Louve, louve, louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele trabalha pra que nele confia Caminha contigo Perda suas mãos Perda suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Aleluia Canta pra Jesus Com muito louvor 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 Adore ao Senhor Exalte ao Senhor Cante ao Senhor Seja agradecido o Teu nome em todo o tempo, Deus Com muito louvor Glória a Jesus Aleluia, você pode tomar o seu lugar Isso, todo mundo toma o seu lugar A gente vai passar um vídeo agora aqui Preste atenção, são os avisos nossos Que Deus abençoe você Sejam muito bem-vindos a Lagoinha e a Saração da Tietchan Fiquem ligados nas novidades dessa semana Se você está nos visitando pela primeira vez Nós queremos te conhecer Passa lá fora no balcão do Elcom para nos conectarmos Uma novidade para vocês As inscrições do curso de gerações na Lagoinha e a Saração Já estão abertas Com o objetivo de equipar as famílias Por meio do ensino da Palavra de Deus Para que seja estabelecida uma estrutura familiar saudável O Lagoinha e a Gerações oferecem vários cursos Que ensinam famílias a se relacionarem conforme a Bíblia orienta As inscrições para os cursos estão abertas Como bem-casados Pais e filhos E curso para homens E mulheres E esse ano nós temos novidade Nós temos novos cursos em gerações Como curso de comunicação conjugal Curso para noivos E curso para adolescentes As inscrições já podem ser feitas Participe! Qual o seu testemunho? Você tem um testemunho e quer compartilhar? Se sim, nós queremos te ouvir Aponte seu lado QR Code que está aparecendo aqui Compartilha conosco Porque através da sua vida Outras pessoas podem ser edificadas Você já pensou em ser um voluntário aqui na nossa igreja? Se sua resposta é sim Nós precisamos de você Nós temos vários ministérios onde você pode servir Como Kids, Amido Social, Welcome Aponte seu lado QR Code que está aparecendo aqui na tela Que ali tem uma lista de vários ministérios Que com certeza um você vai se identificar Vem fazer parte desse time Fica aqui comigo e presta atenção nesse recado No sábado, dia 13 de janeiro Nós vamos ter o nosso Warship Night Com a presença de Cassiane Dizem que podamos No sábado, dia 13 de janeiro Agora é o Senhor Excelente o Senhor Bande ao Senhor Prepare-se, vai ser céu na terra. Já salva essa data aí no sábado às 8 p.m. Você já participa de algum GC? Aqui na Lagoinha Sarasota a gente tem diversos GCs onde a gente se reúne para aprender mais sobre a Palavra de Deus e por um tempo de comunhão com os nossos irmãos. Acesse o QR Code que vai aparecer aqui no campo da tela. Nós vamos te ajudar a achar um GC mais próximo da sua casa. Vem ser família com a gente! Gente, o ano da compaixão já começou. E você, já adquiriu sua agenda? Nós temos a agenda de adulto. Nós temos a agenda Kids. Passa lá na Bookstore e adquira sua agenda. Fique ligado na nossa programação dessa semana. Na quarta-feira às 8 horas nosso culto Fé. No sábado às 8 p.m. nós vamos ter o nosso Ship Night com Cassiane. E no domingo nossos dois cultos de celebração às 10 da manhã e às 7 da noite. Amamos, vivemos, servimos. Lagoinha Sarasota Church. Welcome to the new. A CIDADE NO BRASIL De dentro da folha Transforme o meu ser De dentro A gente abriu do caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os homens pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém nos deixar Ainda estou de pé Ainda eu cantarei Que o meu socorro vem do meu ser Nos avalou minha fé O sucesso está reservado Para homens e mulheres que sabem perseverar Se hoje não deu Amanhã vai dar Se não dá amanhã Depois de amanhã vai dar Se não dá depois de amanhã A próxima semana vai dar Mas quem tem chamado Quem tem promessa Não para por problemas Não para por fofoca Ainda que todo mundo fale que não Ainda que todo mundo fale que não vai dar certo Persevera 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 Aleluia Você está feliz com Jesus É um tempo especial É um tempo maravilhoso Antes de eu fazer o momento Quero lembrar você Que lá no final do culto Nós temos Uma venda de pastel Esse é um pastel delicioso Ungido de Deus Para você sair falando em línguas daquilo Bom Glória a Deus Aleluia É um momento muito especial Que estamos vivendo A cada dia Deus tem nos presenteado Com algo poderoso Eu quero que você Abra o seu coração Para aquilo que Deus Quer ministrar no nosso coração Muitas vezes nós nos desligamos Em alguns momentos do culto E Deus está dizendo Nesse momento também Eu quero fazer algo diferente Sobre a sua vida Algo extraordinário Algo que vai trazer Uma mudança grande sobre você E muitas vezes nós Deixamos de ouvir a Deus Pelo fato de que nós nos distraímos Em alguns momentos A palavra de Deus diz em João 14, 1 Algo muito interessante Que eu quero trazer para você Nessa noite Para que você possa estar refletindo João 14, 1 Diz assim Não se turbe Ou não se perturbe Do coração de vocês Está dizendo que Um coração perturbado O que que acontece? Ele cria um espaço Dentro dele Deixe de ter um espaço No coração Quanto mais você tem O seu coração Preocupado e turbado Menos você deixa Deus ministrar No seu coração Aleluia Menos você deixa Deus Tocar na sua vida A ansiedade A preocupação E tantas outras coisas Que podem acontecer Sobre a sua vida E Deus está dizendo assim Creiam A palavra crer É muito forte O crer É a dependência Em Deus Total Deus Eu dependo do Senhor Para todas as coisas Da minha vida Eu dependo do Senhor Para que o Senhor Aja em qualquer circunstância Em qualquer situação Ele está dizendo Ele está dizendo de volta Creia em Deus E creia também Em Duas vezes Ele está dizendo Porque para eu E você Repetimos Que Deus É agir Sobre as nossas vidas Ele está dizendo Creia na minha palavra Creia naquilo Que está escrito Na palavra Eu quero te desafiar Essa noite A pensar Duas palavras A primeira dela A gratidão É o reconhecer Aquilo que Deus Está fazendo na minha vida E aquilo que Deus Mudou na minha vida A segunda palavra Que nós encontramos Na Bíblia Se chama Generosidade A palavra Generosidade Fala muito Sobre mim E sobre você É o quanto Eu estou disposto A entregar a Deus O quanto Eu estou disposto A colocar A minha confiança Em Deus E quando nós falamos De generosidade A generosidade Sabe o que ela faz Com mim e com você Ela sonda o nosso coração Ela olha para Quanto nós De fato Tremos Naquilo que Deus Faz na nossa vida O quanto Deus Realiza Sobre as nossas vidas A generosidade Ela te Te dá um livre Habito Te dá uma liberdade De você Fazer aquilo O quanto você Dese E aí eu pergunto Para você Nós estamos Numa noite Abençoada Quantos conhecem Cassiane Já ouviram falar Cassiane Quantos estão gostando Do que ela está Cantando aqui Nesta noite Mas ela não está Somente cantando Ela está Declarando Palavras proféticas Sobre a sua vida Que vai ser A diferença Sobre você E Deus preparou Esse ambiente Como uma oportunidade Para mim Para você Para recebemos Aquilo que Deus Tem para liberar Nesta noite Sobre a sua vida E sobre a minha vida É algo poderoso É algo extraordinário Agora vamos lá Aqui não existe Crianças Espirituais Bebês espirituais A gente poderia Colocar ali Uma Uma catraca Ali na frente E cobrar uma inscrição Sim ou não? Sim ou não? Poderíamos colocar lá Sei lá Eu não sei quanto Vale uma inscrição Mas poderíamos colocar Trinta dólares Eu tenho certeza absoluta Que você diria Mas sabe o que Que nós fizemos Como igreja? Sabe o que Que nós entendemos Com a palavra de Deus? Que nós queremos Dar a liberdade Para que você olhe Para dentro de você E que a generosidade Tome conta de você E você faça algo Diante do Senhor Com livre e espontânea vontade Dizendo Deus eu quero te honrar Com a minha oferta Com aquilo que eu quero Declarar nesta noite Você me entende ou não? Então não saia desse lugar Sem ser generoso Não saia desse lugar Semeando E colocando Numa terra boa E fértil Porque nesta noite Você está recebendo Palavras Não de uma pessoa Não de um pastor Mas do próprio Deus Liberando sobre a minha vida E sobre a sua vida Aleluia Nós temos as nossas Formas digitais Nós temos Os amados irmãos Que estão com o velop Nós temos a maquininha E você que está nos visitando Não perca a sua oportunidade Nós franqueamos Essa oportunidade Para você também Você está no lugar Onde você vai depositar E você vai colocar Diante do Senhor Algo especial Para honrar E glorificar o nome dele Quero orar Pai Celestial Muito obrigado Porque nós sabemos Que o Senhor Nos desafia A cada dia E quando nós falamos De generosidade O Senhor coloca Em nossas mãos A responsabilidade Diante do Senhor O quanto de fato O quanto de fato Nós cremos Daquilo que o Senhor Pode fazer Em nós Através de nós E que essa noite Nós possamos Deixar de lado Todas as coisas E possamos Em nome de Cristo Jesus Ser generosos Diante do Senhor Com a nossa oferta Honrando E glorificando Exaltando o teu nome Amém Você pode aplaudir a Jesus Glória a Deus Enquanto isso Cassiano vai cantar Cassiano Grande É o Senhor E muito digno De louvor Na cidade Do nosso Deus Seu santo monte E alegria De dor Da terra E grande É o Senhor E quem nós temos A vitória E que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante dele Ele nos prostramos Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer E agradecer-te Por tua obra Em nossa vida Confiamos em Teu infinito amor Pois só Pois só tu és O Deus eterno Sobre toda Terra E céu Vamos cantar Vamos cantar grande Mais uma vez E grande Vamos me ajudar A igreja É o Senhor E muito digno De louvor Na cidade Do nosso Deus Seu santo monte Seu santo monte E alegria De toda Terra E grande E grande É o Senhor Em quem nós temos A vitória E que nos ajuda Contra o inimigo Por isso Diante dele Nos prostramos Queremos o teu nome Engrandecer E agradecer E agradecer Por tua obra Em nossas vidas Confiamos Em Teu infinito amor Pois só tu és O Deus eterno E sobre toda Terra E céu E queremos E queremos O teu nome Engrandecer Vamos ficar de pé Agora gente Vamos adorar O Senhor junto E agradecer Te Por tua obra Em nossas vidas Confiamos Em Teu infinito amor Pois só Pois só tu és O Deus eterno E sou Vamos repetir Assim Pois só tu és Pois só tu és O Deus eterno E sou Mais uma vez Pois só tu és O Deus eterno E sobre toda Terra E céu Aleluia 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 Deus é bom E o diabo é mau E nós sempre somos Vitoriosos no final Aleluia Você acredita nisso? Então tome o seu assento Fala pra pessoa ao lado Já falou E vou falar bastante com você hoje Você tá feliz? Como você está? Contente? Estou muito feliz Ainda tem algumas pessoas de pé Se tem alguma criança Sentado na cadeira Coloque ela no seu colo Um tchauzinho Se alguém precisar de algum lugar ali Dá um tchauzinho Fala aqui Aqui tem um lugar pra você Olha que tem um lugar aqui na frente O meu lugar eu dou pra vocês Tem um lugar lá Se alguém tiver lá fora Quiser entrar Tem um lugar aqui dentro Amém? Aleluia Aleluia Eu tenho uma palavra de Deus Pra o seu coração O seu coração tá preparado pra isso Eu tenho uma palavra Queimando o meu coração E essa é uma palavra profética Então como um bom pentecostal Que você e eu também sou Quando uma palavra profética É proclamada A gente pega aí Essa palavra eu vou viver Essa palavra vai ser Rema pra minha vida Essa palavra eu vou viver Eu vou existir E não vai demorar muito tempo Porque se Deus falou Agora pra mim Porque vai se cumprir É agora Eu vou caminhar para isso Amém? Então esteja preparado Esteja com teu coração aberto Você pode fechar seus olhos Vamos orar pra Deus Pai amado Essa é a sua palavra Pai Pai amado Como nós amamos A sua palavra Pai Como a sua palavra Nos guia Pai De dia e de noite Pai Pai Como a sua palavra Pai É o suficiente Para nós Pai A sua palavra Pai Nós temos paixão A sua palavra Pai Não há nada Pai De errado Pai É totalmente certo Pai A sua palavra É a palavra mais atual Do mundo Pai Amanhã a sua palavra Vai falar conosco Daqui um ano A sua palavra Vai falar conosco Pai Até os últimos dias A sua palavra Vai ser vida Para nossas vidas A sua palavra Vai ser lâmpada Para nossos pés Pai Pai Abrimos nosso coração Agora Para o que vamos receber Do Senhor Pai Estamos tão ansiosos Pai Com o homem Com o homem Vai falar Mas eu sou Espírito Santo Que vai guiar ele Pai Em o nome De Jesus Pai Que a sua palavra Frutifique Em nosso coração Amém 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 igreja Você pode abrir A sua Bíblia Comigo em Isaías Porque se é profética É Isaías Aleluia 43 18 Vamos ler Do 43 Do 18 Ao 23 Se puder projetar Para mim lá Isaías 43 18 Ao 21 Tá bom Aleluia Hoje é sábado E todo mundo Lê a sua Bíblia Junto Amém Que felicidade Vamos ler Todo mundo junto Vamos lá Isaías 43 Essa quase todo mundo Sabe decor Amém Isaías 43 Vai dar certo Oh aleluia Vamos ler Todo mundo junto Em 1 2 3 E Esqueçam o que foi O Facilio Onde é Onde é Ordem Onde é Onde é muito Aleluia, aleluia Essa palavra está falando bem assim Nós vamos viver algo novo Nós vamos viver o fresco dos céus esses dias Sabe onde há deserto, vai haver vida lá Vai haver água, vai haver produção Sabe aqueles chacais, eles vão morrer, eles vão perecer Porque a vitória é somente sua A vitória do Senhor é sua Então nós vamos viver a abundância do Senhor nesses dias Quantos aqui recebem essa abundância? Quantos aqui querem viver algo fresco de Deus? Quantos aqui querem viver algo novo? Quantos aqui querem viver algo transformador na sua vida? Eu sempre estou falando esse mês Como é um mês de começo de ano Parece que nós estamos revendo em nossas mentes Como vamos viver esse ano Você provavelmente já fez projetos Você já fez tantas coisas Mas eu quero falar para você Deus tem algo muito maior E muito melhor daquilo que você planejou Por um dos seus próprios olhos Muito mais transformador Muito mais abundante Daquilo que você possa pensar ou pedir Ou apenas imaginar São os projetos de Deus para nós E esse bem-vindo a um novo É um Amor, você pode fazer aquele negócio Que você sempre faz Para nunca mais apagar Aleluia Eu só tenho a cara de novo Mas não um corpo velho Aleluia Mas a nossa igreja Porque a palavra do Senhor Ela chega até nós Como um versículo que você já conhece O Senhor é meu pastor E de nada terei falta E aquilo vai te transformar Daqui a dez anos E aquilo já te transforma hoje A palavra do Senhor Se renova a cada dia Então por isso Que nós procuramos isso Viver algo novo Viver algo transformador Mas sabe meu irmão Muitas vezes Deus tem preparado algo novo Para o nosso coração Mas tem alguns empecilhos Que nós não conseguimos atingir E esse novo E esse empecilho é Eu e a você Sabe Deus já tem tudo Tão preparado para você Deus tem tudo Tão maravilhoso para você Assim como nós lemos Esse versículo Essa profecia Está tudo perfeito Aonde não há nada Agora tudo Aonde você sonha Lá já existe De uma palavra É proferida dos céus Então só basta você Acessar isso na terra